Vem cá, vou te contar um segredo, os barcos de papel nunca foram brinquedos. Vai lá, supera o teu medo, desperta do som ainda é tão cedo, rompe o silêncio que grita aí dentro, permita a luz de ser o que sente. O sol se permite, do nascente ao ponte, aproveita sem pressa, porque tudo é promessa. E nesse momento, de ser o que é, seja você e o que sente de fato. Vem cá, vou te contar um segredo, os barcos de papel nunca foram brinquedos. Vai lá, supera o teu medo, desperta do sono ainda é tão cedo. Na parede de casa, ficou o retrato da minha promessa de vida que fiz. Então vista-se de vida, que seja feliz. E ainda que, não reconheça, o meu eu de fato não está no retrato. Assim, num encontro, de fora pra dentro e para aqueles que só olham pra fora. Saiba que de dentro, o nosso segredo apenas é o agora. Vem cá, vou te contar um segredo, os barcos de papel nunca foram brinquedos. Vai lá, supera o teu medo, desperta do sono ainda é tão cedo. Vem cá, vou te contar um segredo, os barcos de papel nunca foram brinquedos. Vai lá, supera o teu medo, desperta do sono ainda é tão cedo. Vem cá, vou te contar um segredo.